Pessoal, ontem eu analisei aqui no canal a questão da tramitação da medida provisória 1106 que trouxe a previsão do empréstimo consignado para o BPC Loas e ampliou a margem do consignado de 35% para 40%. Eu estou deixando o link desse vídeo aqui na descrição, vou deixar também um card aqui em cima para vocês poderem acessar depois, quem não assistiu esse vídeo eu recomendo, a gente explicou toda a tramitação direitinho, como é que funciona da medida provisória. Também vou deixar aqui na descrição, pessoal, para quem não está inscrito ainda no nosso grupo de WhatsApp, eu quero convidar todos vocês para se inscreverem lá no grupo de WhatsApp, tenho certeza que vocês vão gostar. Deixo aqui também, vai ficar aqui em cima o QR Code, você só aponta a sua câmera aqui para o QR Code e entra no nosso grupo de WhatsApp. E assim, pessoal, como eu prometi ontem, eu estou retornando aqui o canal para analisar para dar 61 emendas apresentadas na comissão mista do Congresso nessa medida provisória 11.06. O que que significam essas emendas, pessoal? Quando deputados e senadores forem analisar essa questão do empréstimo consignado, todas as previsões trazidas ali pela 11, medida provisória 11.06, que a gente já analisou bastante aqui no canal, temos vários vídeos, pois quando os congressistas forem analisar, além da medida provisória que veio da presidência, eles também terão de se debruçar e analisar essas 61 emendas. No que consistem essas emendas, pessoal? Eu analisei com muito cuidado, no final de semana, essas 61 emendas. Elas foram apresentadas por diversos parlamentares de diversos partidos, pessoal. E uma grande preocupação que eu notei, boa parte dessas emendas, é com o endividamento de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Os deputados e senadores estão muito preocupados com essa possibilidade de quem ganha o BPC comprometer a sua renda mensal com esse empréstimo. E essa é uma preocupação que eu tinha colocado aqui, pessoal, na live que eu fiz e nos primeiros vídeos que eu fiz comentando essa questão do empréstimo para o BPC. Buenas. Dentro desse quadro, pessoal, a gente tem uma emenda, a emenda 2, apresentada por um deputado do PDT, solicitando a retirada dos beneficiários do BPC da previsão do empréstimo consignado. Ou seja, esse deputado está mantendo o aumento da margem para 40% e mantendo todas as outras previsões, a previsão do cartão consignado, tudo o que consta ali da medida provisória, mas está pedindo para que na lei seja excluída a possibilidade do BPC fazer o consignado. Então, até isso, vai estar na apreciação lá do Congresso, pessoal. Em relação às margens, pessoal, em relação às margens, a gente tem diversas emendas, dessas 61 emendas, umas 20 e poucas emendas aí se referem às margens. Tem proposta para aumentar a margem para 45%, tem proposta para diminuir para 30%, tem propostas estabelecendo que quem receba até dois salários mínimos a margem seja de, no máximo, 20% e aí para quem recebe acima de dois salários mínimos aí sim se liberaria para 40% a margem, como está previsto na medida provisória. Enfim, nós temos aí um grande campo, bem amplo, dessas margens aí, com várias possibilidades. Todas elas, como eu falei aqui, serão apreciadas pelos deputados e senadores que terão a palavra final nessa definição. Outra questão que aparece em algumas emendas, existem umas três ou quatro emendas, prevendo a proibição de que os beneficiários de BPC Loas, depois de fazerem lá o seu consignado, tenham uma renda mensal inferior a 80% do salário mínimo. Essas emendas são da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores. O que é a justificativa dessa emenda? O BPC, a gente sabe, ganha um salário mínimo. Caso faça o empréstimo consignado com a margem de 40%, pessoal, poderia ficar comprometido aí até 400 e tantos reais, o que resultaria que a renda mensal desse BPC seria aproximadamente 60, 70% do salário mínimo. Então, esses deputados estão preocupados com essa questão e estão estabelecendo um limite mínimo de 80% do salário mínimo como renda mensal para esses beneficiários do BPC. Outra possibilidade, outra emenda, essa proposta pelo senador Rogério Carvalho, do PT, Partido dos Trabalhadores, está estabelecendo a possibilidade de que o segurado do INSS, o aposentado, o pensionista ou o beneficiário do BPC peça a suspensão do empréstimo consignado em até quatro parcelas. Então, assim, você assinaria um empréstimo consignado e durante o curso, o pagamento das parcelas do seu consignado, você teria a possibilidade de, num dado momento, solicitar que fosse suspenso o desconto do seu benefício em quatro parcelas, durante quatro meses. Você pode, por exemplo, ter um momento lá de aperto, que não está conseguindo pagar as parcelas. O deputado Rogério Carvalho, do PT, está propondo, então, essa emenda no sentido que você possa pedir a suspensão por quatro meses do pagamento do seu empréstimo e aí ficaria prorrogada essas quatro parcelas lá para o final do contrato. Outra emenda, pessoal, que também vem da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, é uma emenda que, na minha visão, é muito importante e eu creio que ela será aprovada. Creio que ela será aprovada. É a exigência de que seja informado no contrato e depois da assinatura do contrato o valor mensal do benefício após a incidência dos custos do contrato e das margens aplicadas para o pagamento do empréstimo. Então, na prática, o que quer dizer isso? Você vai lá, vai assinar um contrato, você ganha aí, digamos, o BPC. O BPC é R$ 1.212,00 por mês. A financeira, o banco em que você assinar o contrato, vai ter que incluir uma cláusula lá nesse contrato e vai ter que lhe informar isso dizendo qual vai ser o valor mensal do seu benefício depois do desconto das margens consignáveis. Então, isso é uma emenda extremamente importante que está sendo proposta pela bancada do PT, protegendo os seus interesses e para que você saiba quanto vai ser o valor do seu benefício. Porque, como está hoje a medida provisória, você pode ir lá, assinar o contrato e nem saber quanto vai ser o valor do seu benefício. E daqui a pouco você foi lá, assinou um contrato e vai receber um valor bem mais baixo do que você imagina. Então, é muito importante que você saia da financeira sabendo exatamente a redução que você vai ter no seu benefício e quanto você vai ganhar mensalmente de benefício. Então, pessoal, basicamente são essas questões que estão trazidas aí nas emendas, nessas 61 emendas submetidas à Câmara dos Deputados e ao Senado. Eu espero que tenha sido útil, pessoal, esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem informativo. Quero terminar o vídeo deixando aqui uma tela final com vocês. Vou deixar todos os vídeos sobre o empréstimo consignado que a gente fez aqui no canal. Deixo aqui a playlist. E aqui embaixo, pessoal, eu quero deixar esse vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal sobre a questão da tramitação dessa medida provisória 11.06. É isso, pessoal. Um abraço.